Chico, repórter Chico Pinheiro do Bom Dia Brasil da TV Globo se envolveu numa grande confusão essa semana ao criticar a PM do Rio. Deu treta nas redes sociais, confira! Fala galera, essa semana Chico Pinheiro, repórter famoso do Bom Dia Brasil, se envolveu numa grande polêmica. Ele apresentou uma reportagem sobre um jovem, Diogo, carioca, que foi confundido pela polícia com um traficante. Segundo a polícia, a justificativa para sua morte seria essa. Ele foi confundido com o traficante quando estava na porta de casa. O avô lamentou, sua irmã lamentou, seus parentes, vizinhos, todo mundo. Veja a fala do Chico. Ana, e a polícia diz às vezes que ele era traficante, como se o fato de alguém ser traficante justificasse uma ação de violência. E aí, Chico quis dizer que o jovem não deveria ter sido morto simplesmente por ter sido confundido com o traficante. Que ser traficante não quer dizer que a polícia tem que chegar já atirando. Mas aí a confusão estava armada, muitos bolsonaristas fizeram montagem do Chico Pinheiro, de vídeos, disseram que ele estava defendendo os traficantes. Mas qual a sua ideia? Chico quis dizer que o jovem não deveria ter sido morto simplesmente porque o policial achou que ele era um traficante. Já os bolsonaristas disseram que Chico estava defendendo os traficantes. E você, ele está certo? Nem todo mundo deve ser morto simplesmente porque a polícia o confundiu com o traficante? É uma polêmica? Ou estão criando uma polêmica em cima da fala do Chico Pinheiro? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social. Tchau, tchau.